E um estudo feito pelo Banco Credit Suisse revelou que nos últimos anos os brasileiros estão enriquecendo mais rápido do que os americanos na década de 20. O estudo também revelou que se o Brasil continuar crescendo no ritmo atual, a nossa riqueza vai alcançar em 5 anos o nível que os americanos demoraram 23 anos para atingir. Mara, o Brasil se destaca então entre os emergentes? O Brasil se destaca, mas tem um ponto importante aí, quer dizer, esse crescimento ele está ocorrendo de fato. Agora os analistas dizem o seguinte, olha, esse crescimento sem produtividade não quer dizer nada. E a produtividade no Brasil ela não cresce e em alguns momentos até cai e isso é muito complicado para sustentar o crescimento, esse enriquecimento. Eu comecei com um analista, um gestor muito reconhecido, Jorge Simino, e ele chamou muito a atenção para isso. Ele falou, olha, você tem um problema sério se você não tem produtividade, que é o seguinte, você não consegue ter esse crescimento sem ter inflação, por exemplo. Você não consegue ter esse crescimento continuado, um enriquecimento mesmo. E num período em que a gente vive aquele bônus demográfico, em que é um período francamente favorável ao país. Então isso é muito importante, prestar atenção à produtividade. E a produtividade como é que você consegue? Com investimento em educação, quando você olha a taxa de investimento no Brasil, ela é muito baixa. Então você tem que ter investimento em educação, você tem que ter investimento em pesquisas para ter essa produtividade, porque a inovação traz produtividade, educação traz produtividade e a gente não tem esses investimentos. Então tem que olhar esses dados com muito cuidado, porque pode ser um enriquecimento muito rápido e passageiro. Pode ser passageiro, esse é o problema, não se sustentar.